Oi galera do blog MMA Por Dentro da Arena, estamos aqui com o Mike Russo, ele vai lutar contra o Fabricio Verdun no UFC 147. Mike, qual é a sua estratégia para lutar contra o Fabricio Verdun? O Fabricio eu tenho muito respeito, ele é um oponente muito difícil. Eu vou ficar com o nosso planejamento, se o takedown é lá, vamos lá, vamos lá e 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 vamos lá. Obrigado. Me envia mensagem para os seus amigos no Brasil. Espero que todos se veem no setembro, espero que vocês tenham um bom show e quero agradecer aos meus companheiros Praetorian por tudo que eles fizeram para mim. Obrigado. Obrigado.